Olá! 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 Bem-vindos-nos em uma chaîne! Hoje eu vou fazer um pequeno trouxe por guardar as chaussettes e as colas. Por fazer um pequeno trouxe, nós vamos usando o cupom de tiço. Um cupom de termocolor. Vamos posicionar o termocolor no tissu principal. As mesuras são de 50 cm por 35 cm. E, agora, nós vamos pliar o tissu ao meio. Vamos alonhar a tangleia. E, nós vamos passar uma couture de cada couture. Nós vamos fazer a mesma coisa, o tissu do lado bleu. Mas, nós vamos fazer uma pequena abertura de esse couture, aqui. Um passo na couture. E um passo na outra couture. Um passo na four. Mesmo assim. Um passo na aldo. Vamos fazer os ângulos. E um vácuo pelo ex-ângulo a 5 centímetros. Um passo e um couture. 5 centímetros. Um fê lá mesmo choso, alá dublura, lesângulo a 5 centímetros. Um passo e um couture. Um passo e um couture. Um passo e um couture. Abertura Não vai a juteir a droga, a ver que droga-te Não vai a tango ler e um va a passar e um couture 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 e voilà notre petite trousse est terminée e um couture e um couture et e e um couture